Nós do grupo Folhas de Londrina estamos aqui para fazer a entrega da placa de honraria para a Banca Rodeio pela participação do projeto Marcas do Tempo Londrina 90 Anos. Não tem como falar de Banca Rodeio sem antes falar de Carlos Alberto de Souza Pinto, o famoso Carlão. Samanta, conta para a gente um pouquinho dessa história. Quando foi que o Carlão chegou em Londrina e como começou essa relação do Carlão com a Banca Rodeio? Bom dia, Ana. O Carlos é carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. A família dele veio a negócios para o Paraná, escolheu Londrina como cidade de base. E começou a trabalhar nesse ramo com a parte de revistas, jornais, a parte de banca. Em 87, ele ainda era garoto, se mudou para cá com a família e veio para trabalhar com o tio que já tinha a Banca Rodeio e outras bancas também pela cidade. Tinha uma distribuidora que estava na rua Mato Grosso na época e começou a trabalhar com a família. Então esse foi o primeiro contato do Carlos com o banco. Quando o garoto, ele sempre mencionava que tinha uma banca na calçada do prédio onde ele morava. Então ele sempre teve uma íntima relação, desde muito pequenininho, com bancas, até se tornar um profissional na área. E como era esse relacionamento do Carlão com os clientes? Acho que incrível, seria pouco de dizer, porque era uma pessoa que ouvia bastante o cliente, que gostava de ouvir as histórias, de se interessar genuinamente pelo que cada um tinha a contar. Sempre com uma palavra de incentivo, uma palavra amiga. Sempre bem disposto, animado, bem quisto, receptivo. O Carlos era uma pessoa terminantemente única. E os clientes continuam visitando a banca, os filhos dos clientes, os netos. É, ele conseguiu eternizar gerações. Tem os clientes da época, os filhos que acompanhavam os pais na hora de comprar um jornal, aproveitar e pegar um gibi. E hoje, filhos dos filhos também fazem parte da nossa rotina na banca. O que você aprendeu com o Carlão que hoje ainda você aplica para deixar vívido o legado dele? Olha, é um desafio diário. Um desafio diário porque eu aprendi tudo com ele. Eu cheguei crua nesse ramo de trabalho, de negócio, enfim. E tudo que eu sei, aprendi com ele. Ou ensinado verbalmente, né? Olha, é assim que se faz, é assim que... Mas acho que 90% do que eu sou na banca hoje é desrespeito ao convívio com ele. Em vê-lo como exemplo diariamente. Samanta, seus clientes mais antigos colocavam a banca Rodeio como ponto de referência da chamada Boca Maldita. Onde as pessoas se encontravam para falar de política e economia. A banca continua sendo esse ponto de referência, de democracia e um ponto de encontro dos londrinenses? Sim. Os londrinenses mais antigos da cidade ainda se reúnem ali na praça. Ainda tem essa rotina, principalmente aos sábados. Sempre passam a banca cumprimentando. Alguns deles moram por ali. Então, dia a dia, estão sempre passando por ali. Cumprimentando, conversando. Mas o principal que o Carlos sempre fez bastante questão foi de manter a banca como um ambiente neutro. Todos são bem-vindos. Com a Covid-19, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram nesse período? Bem, a Covid foi um desafio e tanto para a gente. Mas o Carlos sempre teve esse jogo de cintura, de não encarar um desafio vendo de fato o problema. Sempre enxergando uma solução. Era o jeito dele. E esse carisma dele, esse legado dele, do jeito dele ser com os clientes, garantiam durante os períodos que a gente podia ficar aberto para fazer a venda dos jornais, entrega das revistas, para que as pessoas pudessem frequentar a banca dentro das normativas, à época, foi o que conseguiu manter isso vivo. O desafio a gente tem todos os dias, né? Querendo ou não, o mercado de publicações com a pandemia diminuiu bastante. Várias editoras encerraram as atividades. Então, tem materiais que não recebemos mais. E o cliente ainda tem carência desse material, ainda procura por ele. Mas o desafio realmente ele vem todos os dias. Além do mais, a gente contava com o jeito Carlos de ser. O Carlão. Era só um bom dia, aquela voz de locutor dele. Era como vai meu amigo? Como você está? Nossa, quanto tempo eu não te vejo. Então, ele sempre teve essa delicadeza de lembrar de cada cliente pela sua singularidade. Esse cuidado. Sempre esse cuidado. Ana, gostaria de agradecer bastante a oportunidade do Grupo Folha de Londrina em poder eternizar a história do Carlos. Foi uma pessoa magnífica para todos que conheceram ele, para todos que tiveram essa oportunidade de conviver com ele. E... eita! Ele é uma história. Ele é uma história. Lembrar dele é uma boa história. Ter com a gente essa oportunidade de conviver com ele. De saber que a gente vai chegar na banca e vai poder ver ele, de alguma forma, pelo jeito que a banca é. Pela forma que ela é organizada. Pela banca ser a banca rodeio. Saber que chegar lá vai encontrar ele, de alguma forma. Vamos eternizar tudo isso? Claro. Então, agora eu quero te entregar a placa de honraria pela participação do Marcas do Tempo Londrina em 90 anos. Que visa valorizar as marcas que tem esse pertencimento com a cidade de Londrina. Obrigada. Ai, que lindo! Gostou? Ai, lindo. Amei. Ele ficaria muito feliz. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma